Eu não sei por onde começar, não sei, mas já sei aonde isso vai dar Tu fiz o MC se apaixonar, logo eu que amava o Mandela E eu vou largar o bailão, por esse abertão que entrou na minha vida Eu vou largar o bailão, por esse abertão que fez o MC se apaixonar Eu vou largar o bailão, por esse abertão que entrou na minha vida Eu vou largar o bailão, por esse abertão que fez o MC se apaixonar Que fez o MC se apaixonar Que fez o MC se apaixonar Eu não sei por onde começar, não sei, mas já sei aonde isso vai dar Tu fiz o MC se apaixonar, logo eu que amava o Mandela E eu vou largar o bailão, por esse abertão que entrou na minha vida Eu vou largar o bailão, por esse abertão que fez o MC se apaixonar Eu vou largar o bailão, por esse abertão que fez o MC se apaixonar Ah, 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 ah Que fez o MC se apaixonar Ah, 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 ah Que fez o MC se apaixonar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri